Olá pessoas! Hoje eu estou aqui com o Shii que é um cão ou seja a gente vai mostrar-vos como ensinar um cão ou uma canela à quita seja como que lá se for a fazerem o free stay e as voltinhas está bem? Primeiro free stay é Shii o free stay é esse o que é que é meu? o que eu tenho é que faz ele só quer vir Olha, já está é tempo que tira a mão e fazer free stay agora a voltinha é uma volta vir e vir Tens, Shii Vem Tens Tens Agora, a volta é assim, o senhor vai querer mais. Pronto, o fristei é isto. Pronto, o fristei é isto, sempre com o ramo para fora, o fristei é isto, mas assim. Ele está com preguiça, ele não quer, não é assim? Vamos mostrar a tua carinha. Para quem não sabe, o Shi é que é o pai da futura ninhada. Vem aí, vem aí, o YouTube, hoje é o YouTube, portanto, o Shi é o pai da ninhada C, que é com a Akashaku no Tomodashi, e ele é o paizinho. Vou mostrar só a volta, vamos Shi e as pessoas tem que ver. Vocês, de qualquer forma, já sabem que é ir e vir, ok? Bom gente, este foi o vídeo, até ao próximo vídeo. Vamos ver-nos no próximo vídeo. Toma Shi! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.